O apagão pegou boa parte da cidade desprevenida. Sem energia, os semáforos deixaram de funcionar e o trânsito congestionou. No principal cruzamento da cidade, foi necessária a ação dos agentes da S-Trans. Aqui no centro de Teresina, mais precisamente na Freire Serafim, o apagão durou cerca de uma hora e meia. Tempo suficiente para causar transtorno, principalmente para os empresários e os comerciantes. Os postos de gasolina, por exemplo, só funcionaram aqueles que dispõem de um sistema próprio de energia. Esse aqui tem um gerador, mas mesmo assim, insuficiente para atender toda a demanda do posto. Segundo o proprietário, o apagão trouxe prejuízo. No centro comercial, muitas lojas ficaram às escuras. Com o sistema fora do ar, por conta do apagão, muitos lojistas contabilizaram prejuízos. Hoje a gente é refém disso porque é tudo, é na base da energia, é o computador, é a iluminação. Enfim, os equipamentos param e você tem que parar, deixa de vender, logo prejuízo. Mas o que provocou esse blackout? A resposta estava na subestação da Macaúba. Um pássaro se chocou com o barramento da subestação, o barramento principal que atende todas as cargas ali do centro e da zona sul da cidade, provocando o desligamento por segurança de todas as cargas. A gente só recompôs o sistema, depois que a equipe nossa chegou ao local e desconectou essa chave do barramento, já que ela foi bastante identificada. Então, esse apagão é uma questão de segurança do sistema? É uma forma que o sistema tem de desligar as cargas para não comprometer os equipamentos da subestação. É uma forma que o sistema tem de desligar as cargas. É uma forma que o sistema tem de desligar as cargas.